Salve, salve, galera! E aí, meus queridos? Assunto interessante, né? Um assunto importante. Falar de biomas é um assunto que, hora ou outra, está no Enem. O aluno que prestou atenção, o aluno que fez as suas anotações, obviamente que é o aluno que vai estar diferenciado. E, obviamente, que todos os nossos alunos fizeram as anotações de coisas importantes durante nossa aula. Não é isso? Exato. Aluno importante faz anotações, aluno importante anota aquilo que o professor pede para anotar. Isso não é só na disciplina de Geografia, Carlinhos. É em todas as disciplinas, não é isso? Exatamente. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai dar a nossa revisão, relembrar o que nós falamos na nossa aula, né, Jorge? Sobre biomas, sobre características de vegetação, de lugares, né? Velhíssimos lugares que nós temos no nosso Brasil. Portanto, vamos lá para a nossa revisão. Vamos lá no quadro, meu diretor. Vamos lá. Aulas 8.2. Domínios morfoclimáticos. Principais biomas do Brasil. Aí a gente começa falando da Amazônia, né? Esta Amazônia, que ao mesmo tempo que é um bioma que a gente precisa ver, ela de uma forma biológica, geográfica, ela é muito mais do que isso, né? Exato. Quando se fala de Amazônia, a gente já pensa numa vegetação verde, né? Verdejante. Ela é internacional. Ela é... Vários países fazem parte. Ela não tem a fronteira como a gente conhece. A Amazônia não é só a fronteira do Brasil, tá, pessoal? Então, ela vai e se estende para várias nações do continente sul-americano, ok? Esta Amazônia que tem essa característica de ser quente, úmida. O mesmo tambaqui que a gente come aqui em Porto Velho, o pessoal lá em Jaru também tem, é o mesmo bioma. Tucunaré. Tucunaré. Lá no Amapá tem Tucunaré. Em Roraima. Em Manaus. Então, coisas são... É um bioma tão grande que ultrapassa mais de mil quilômetros. E os mesmos vegetações e os mesmos animais. Um fator interessante que você citou aí é essa questão da alimentação, do peixe, né? A Amazônia tem uma variada de peixes. Variações de peixes. Peixes de pequeno porte. Peixes também que são carnívoros, né? Temos também a questão que esse bioma apresenta uma variedade de espécies, tanto de mamíferos, rios também, que fazem parte do domínio amazônico. E essa região, ela é, ela se expande não somente ao território brasileiro, como o professor Jorge já falou, mas também vai para outros países vizinhos ao Brasil. Então, esse domínio, nós chamamos ela, temos a Amazônia Legal, Amazônia Internacional, né, professor Jorge? Que é o mesmo contexto, porque está na mesma faixa climática do continente americano. E interessante também falar, não é tema da nossa aula, mas assim, deixando uma deixa para as próximas aulas que a gente vai ver. Tem espécies que nem sequer foram encontradas ainda. Não foram descobertas pela ciência. Então, a importância de manter a Amazônia em pé, porque, inclusive, pode ter a cura para diversas doenças, pode estar na Amazônia, por espécies de plantas que ainda não foram catalogadas. Não é isso? Inclusive, existem, só para nível de conhecimento, e muitos dos nossos alunos, eu acho que até já usaram produtos de empresas que utilizam a pesquisa e que transformam plantas, que transformam objetos que são da região amazônica em creme de pele, perfume e outras coisas mais. Então, essa é uma característica desse grande bioma que nós chamamos de Amazônia. Vamos ver lá o próximo bioma? Vamos lá! Então, nós vamos lá e vamos falar um pouco sobre a Caatinga. Caatinga, como vimos durante a aula, é uma palavra indígena, é isso? Que significa mata branca, mata cinza. Então, é porque ela tem essa característica mesmo, de ter essa cor não verdejante, porque é um clima semiárido. Falamos também que ela ocorre no Nordeste Brasileiro, é um bioma que está totalmente dentro do Brasil. Falamos também do Cerrado, este Cerrado que passa, inclusive, aqui por Rondônia. Rondônia tem essa área de transição dentro do Cerrado e a Floresta Amazônica. Falamos dos mares e morros que estão lá na zona litorânea do Brasil. Ok? Das araucárias que ocorrem no sul do Brasil, essas araucárias que são plantas, são árvores imensas, não é isso? Que tem... As suas folhas pontiagudas. Pontiagudas, não é isso? As ciclifoliadas, ok? Falamos do Complexo do Pantanal, ali aqui também, perto da gente, ali já no Centro-Oeste. No entanto, tem uma característica muito parecida com a Amazônia e é uma imensa planície inundável. E falamos também dos Pampas, professor Carlinhos, que são campos, são os campos sulinos lá no sul do Brasil, ok? E falamos das formações de transição, que são essas, são as restingas, não é isso? Então a gente... Mangues. Os mangues e as restingas. Então a gente viu esses domínios morfoclimáticos do Brasil e aqui estão eles, onde eles ocorrem em todo o nosso bonito Brasil, ok? Aqui a gente tem a imagem que mostra um pouco do domínio amazônico, o tamanho dela em região, em relação ao tamanho do Brasil, ok? Chega no Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, ok? Também no mesmo mapa apresenta um trecho do Cerrado, olha lá a característica do domínio morfoclimático, ou onde o domínio morfoclimático do Cerrado também abrange o estado de Rondônia. Isso, essa parte aqui em amarelo deve estar aparecendo aí para vocês, beleza? Está aí a imagem da nossa floresta amazônica, linda, exuberante, garapés, rios e milhares de espécies vegetais e animais. Estamos falando do maior bioma do mundo, ok? E aí falamos também da questão das reservas verdes, não é isso, professor? A reserva verde, que são áreas onde podemos obter a preservação, onde podemos obter a questão de manutenção do bioma, e que é importante para o equilíbrio climático, o equilíbrio também da questão de preservação de espécies endêmicas. Quando eu falo endêmicas, espécies de animais que só existem em determinados trechos, tá? Determinados trechos desses biomas que nós estudamos, vocês estudaram aí na nossa aula, né? Beleza, eles têm uma tarefinha aí para fazer, não é isso, carinho? Exatamente. Beleza, faça a tarefa aí, tenho certeza que vai todo mundo se dar de boa, tranquilão, suave na nave, e daqui a pouco a gente volta para corrigir. Daqui a pouco estaremos de volta. Salve, salve, galera! E aí, suave na nave, tranquilão, só na manha do jabuti, olha só, o jabuti, ele é apressado, já é devagar, imagina ele na manha. Misericórdia! Então, mas é assim, o que eu quero dizer com isso, devagar e sempre, né? É devagar que a gente alcança. Isso, devagar. Então, quando a gente fala devagar, é porque você tem que ler com atenção, não precisa ter um pensamento acelerado, tá? Sempre só na manha. É assim com tranquilidade que a gente consegue ler. Porque, né, Jorginho, o que a gente explicou aqui e o que os nossos alunos leram, né, lá nos seus lugares, aí espalhados por esse enorme estado de Ondônia, eu acredito que eles conseguiram captar a nossa informação, captar a mensagem que nós passamos pra eles, né? E vamos lá fazer a nossa correção? Vamos lá! Lá no quadro, meu diretor, questão 1. Observe a figura. Olha só, então, o aluno já percebeu que tem cactos, não é isso? Tem uma terra que está amarelada, que não é uma terra que, me evidencia, está muito úmida, não cresce gramíneas ali, né? Então, está demonstrando que está ressecada. Até mesmo ele pode observar a questão do tempo, né? O tempo aberto. O tempo aberto, muito sol. Assinale a alternativa quanto à figura acima. Trata-se de vegetação típica da zona da mata? Letra B. Trata-se de solo de terra roxa associado ao cultivo de arroz e café, ou café e arroz. C. É vegetação típica do sertão nordestino? D. O bioma corresponde ao domínio mofo-climático do cerrado? Ou letra E, corresponde ao espaço de maior adensamento populacional do Nordeste? Essa aí, hein? Mamão com açúcar. Essa aí, o aluno vai lembrar que nós falamos sobre ela. É uma vegetação típica do sertão nordestino. É a caatinga. O interessante, né, Jorginho? Só para fazer um comentário breve sobre essa questão. Olha só que é importante, alunos. Quando eu falar de caatinga, você vai lembrar que está exatamente numa região de clima, vamos dizer assim, semiárido, semideserto, semideserto, pouca chuva. A vegetação, ela vai apresentar uma vegetação seca. O solo vai estar meio acinzentado ou avermelhado conforme a região, né? Então, é uma característica da chamada caatinga e é onde nós só encontramos esse tipo de bioma onde? No Nordeste Brasileiro. No Nordeste Brasileiro, no Brasil. Vamos lá para a questão número 2? E detalhe, né? Dar parabéns aos alunos porque tenho certeza que nossos alunos da mediação tecnológica tiraram essa questão de letra. Certo. Vamos lá. Questão 2. É um bioma caracterizado por ser uma área de transição entre florestas úmidas da Bacia Amazônica e as terras semiáridas do Nordeste Brasileiro. Sua vegetação é formada por, principalmente, por palmeiras, babassu e carnaúba. Essas são as características de qual bioma brasileiro? Olha só que essa questão também é outra questão que foi fácil, que a gente comentou muito sobre ela nas nossas aulas. Isso, exatamente. Letra A, Cerrado. Letra B, Mata dos Cocais. Letra C, Manguesal. Letra D, Campos. Ou letra E, Pampas. Aluno da mediação tecnológica vai lembrar que a gente falou sobre Matas dos Cocais, né? Exatamente. Onde a gente até mostrou uma atividade econômica das mulheres, né, quebrando o coco do babassu. Babassu, uma palmeira que tem um coco que se tira tanto o óleo para fazer variados tipos. Inclusive, se eu não estou enganado, o Dendê, né? Que é um tipo de palmeira predominante também dentro da Mata dos Cocais. É, lá tem a palmeira de Dendê, né? Mas o babassu vai dar um óleo, que é um coco, né? Exato. Ele vai fazer, inclusive, produtos e cosméticos utilizados em vários lugares, inclusive em outros lugares do mundo, não só no Brasil. Certíssimo. E aí, o que que acontece? Essas mulheres trabalham e vendem esse preço bem baratinho, Carlinho. Às vezes, tiram um litro desse óleo para vender coisa de, sei lá, cinco reais, enquanto que esse produto, quando se torna cosmético, o preço vai lá em cima. E ainda tem um rópulo escrito da Amazônia. E um detalhe que nós comentamos, né? O babassu, ou a Floresta dos Cocais, a Mata dos Cocais, ela está na transição entre a Floresta Amazônica e a Caatinga. Isso. Perfeito. Vamos lá para a questão 3? Então, parabéns a todo mundo que acertou. Com certeza foram todos. Vamos para a 3. O Brasil, em razão de sua grande extensão territorial e diferentes tipos de clima, possui vários biomas. Alguns desses biomas podem ser encontrados em mais de um complexo regional brasileiro. No entanto, cada região apresenta um bioma predominante. A Mata de Araucária está destacada no mapa abaixo. Beleza. Marque a alternativa que indica onde esse bioma é encontrado em abundância. Olha só. A Araucária, né? Perguntou da Araucária. Mata de Araucária. Está no mapa. Está aqui ela. Ok? E onde é que ele é encontrado? Mamão com açúcar também, Carlinhos. Fácil. Mamão com açúcar, porque aí já é uma questão de quinta série, quando nossos alunos estudaram as regiões do Brasil. Ok? Então, só pode ser a região sul. Ok? Então, mamão com açúcar também. Sabemos que todo mundo acertou. Todos acertaram essa questão. Vamos para uma questão de Enem que exige um pouco mais de atenção. Também tem um nível de complexidade maior. E que, obviamente, sabemos que nossos alunos fizeram isso com muita atenção, né? Como a gente falou, só na mania do Jabuti. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Beleza? Questão número 4. Siga aí no Enem, galera. Sobre a questão ambiental brasileira, é correto afirmar que... Letra A. As maiores degradações ambientais no país coincidem com as áreas de menor densidade demográfica e ligada à economia informal. C. O tombamento e a criação de parques nacionais constituem a forma cientificamente correta para a conservação dos patrimônios ecológicos. D. A relevância da problemática ambiental para a vida política está se ampliando a cada ano, embora seja preciso que essa consciência atinja todos os segmentos da sociedade. Letra E. Como não há interligação entre todos os ecossistemas, qualquer grande problema ambiental será regional. Será controlado bastante, bastando a vontade política e a participação da sociedade. Olha só, como não há interligação... Então já morreu essa questão bem aqui. Claro que está tudo interligado, nós somos um imenso ecossistema. As coisas que acontecem aqui em Rondônia, nosso desmatamento, influenciam o clima, que o clima é mundial. Inclusive essa alternativa... Olha só. Será controlado, né? Bastando vontade política. É, não, não, não. Vamos lá ver a... Desmatamento e queimada na floresta imazônica constituem um problema ambiental somente, olha aí, ó. Cuidado com essas palavras fortes, somente. Então não é somente, ok? Está errado por causa disso. É no mundo inteiro. As maiores degradações ambientais no país coincidem com as áreas de menor densidade demográfica e ligadas à economia informal. Não, então não é só economia informal e nem menor densidade. Onde tem grande densidade, precisou também devastar. Sim. Ok? A criação de parques nacionais constitui a forma científica correta para a conservação dos patrimônios ecológicos. Também não. Então a relevância da problemática ambiental para a vida política está se ampliando a cada ano, embora seja preciso ter mais consciência e que atinja todos os segmentos da sociedade. Beleza? Parabéns a todos que acertaram. Vamos para a próxima. Questão número 5. O Santuário Ecológico da Humanidade foi declarado reserva da biosfera pela Unesco. No período da chuva, de novembro a março, os rios enchem e alagam parte da região. Com o fim da chuva, a água vai escorrendo lentamente pela drenagem dos rios e lençol freático. Uma parte do complexo, no entanto, já foi alterada pela ação antrópica, com lavouras e criação extensiva de gado em pastos plantados, tanto no Mato Grosso como em Mato Grosso do Sul. O bioma descrito é letra A, Cerrado, letra B, Amazônia, letra C, Mata dos Cocais, letra D, Mata Atlântica ou letra E, Pantanal. Então, o aluno vai lembrar que nós falamos durante a aula que os rios enchem e alagam. É uma parte alagada, que fica alagada uma grande parte do ano. Isso, com o fim da chuva, a água vai escorrendo lentamente pela drenagem dos rios e lençol freático. Uma parte desse complexo, olha aí, já estava falando de novo uma palavra complexo, que inclusive é um nome dele, que a gente está falando lá no início da aula. No entanto, já foi alterada pelo homem, pela ação antrópica, como lavouras e criação de gado em pastos plantados. Olha só, já está falando lá no Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. Sem mais delongas, nós sabemos que os nossos queridos alunos acertaram essa questão, porque eles marcaram que nós estamos falando do Pantanal, Carninho. Exato, que é uma das áreas que tem uma das maiores biodiversidades do mundo. É uma área que está em processo de transformação, como foi falado na questão, que é a chamada ação antrópica, porque eles estão substituindo as áreas por pastagem, por plantações de soja. E isso, economicamente, é bom, mas na questão ambiental é ruim, porque você vai estar destruindo ou vai estar acabando um bioma maravilhoso. E é muito complicado falar sobre isso, porque o Pantanal, por ser muito úmido, dependendo do tipo de impacto ambiental, pode acabar poluindo uma grande parte do lençol freático. Exatamente. Inclusive, aquela região, eu lembro, eu acho que é o assunto da nossa próxima aula, que é, a gente vai falar sobre bacias hidrográficas, e ali naquela região próxima, nós temos o Aquífero, o Aquífero Guarani. Que é o tema da nossa próxima aula. Exato. Beleza? Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, galera.